Você já reparou como a natureza se regenera com o tempo? Uma floresta que cresce onde antes havia o campo vazio, ou plantas que surgem após uma erupção vulcânica. Esse processo tem um nome, sucessão ecológica. Mas o que exatamente é isso, e por que é tão importante para o equilíbrio da vida na Terra? Conceito básico. Sucessão ecológica é o processo natural de transformação de um ecossistema ao longo do tempo. É como se fosse a evolução de um ambiente, com diferentes espécies ocupando, modificando e preparando o espaço para outras. Ela pode durar décadas ou até milhares de anos. O objetivo é alcançar um estado de equilíbrio, o que chamamos de clímax ecológico. Tipos de sucessão. Existem dois tipos principais, sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária acontece em lugares onde antes não havia vida, como uma rocha, uma duna de areia ou uma área recém-formada por lava. Já a secundária ocorre quando um ecossistema é destruído ou perturbado, após um incêndio, desmatamento ou enchente, e começa a se regenerar. Etapas do processo. As interações entre as espécies e o ambiente moldam um novo equilíbrio ecológico. É um verdadeiro ciclo de renascimento, guiado pela própria natureza. Por que isso é importante? A sucessão ecológica mostra a incrível capacidade da terra de se regenerar. Ela garante a manutenção da biodiversidade, restaura áreas degradadas e é essencial para o funcionamento dos ecossistemas. Entender esse processo é vital para ações de recuperação ambiental, reflorestamento e até combate às mudanças climáticas. A sucessão ecológica é a prova viva de que a natureza nunca para. Mesmo diante da destruição, ela encontra caminhos para renascer e se reinventar. Cabe a nós respeitar esse processo e aprender com ele. Porque quando cuidamos da natureza, ela cuida de volta.